Existem alguns mitos sobre a ortodontia. Vamos desmistificar e esclarecer alguns deles. Muitas pessoas acreditam que a ortodontia serve apenas para melhorar a aparência do sorriso, mas a ortodontia vai muito além da estética. O alinhamento correto dos dentes e maxilares melhora a função mastigatória, facilita a higiene oral e pode prevenir problemas como dores na articulação temporomandibular, desgaste e fratura de dentes. Muitas pessoas acham que o aparelho ortodóntico é algo apenas direcionado para os pacientes mais jovens. Na verdade, nunca é tarde para corrigir a posição dos dentes. Hoje em dia, temos opções de tratamento excretas e eficazes para adultos como os alinhadores. Um mito bastante comum é que o aparelho ortodóntico causa muita dor. Embora possa haver algum desconforto nos primeiros dias após a colocação ou ajustes no aparelho, a dor intensa não é comum. Hoje em dia, os aparelhos são feitos com materiais mais leves e confortáveis e o desconforto é facilmente gerenciado. Existem diversas opções de tratamento com eficácia comprovada, incluindo aparelhos removíveis e alinhadores invisíveis, que até podem ser mais adequados dependendo do caso. O importante é uma avaliação personalizada para encontrar a melhor solução para o doente. Lembre-se que cada sorriso é único e o tratamento ortodóntico deve ser personalizado para atender às suas necessidades.